Agora a gente vai retomar um assunto que, desde ontem, a gente recebeu aqui pelo WhatsApp do Balanço Geral e a gente já trouxe esse assunto e já tivemos o retorno da Prefeitura de Aracaju, que é um problema na matrícula online, que começou ontem aqui na Rede Municipal de Aracaju. A gente recebeu muita mensagem dos telespectadores, mandando pra gente, Ricardo, a gente tá tentando desde cedo, desde as 7, 8 horas da manhã, mandando mensagem, tentando acessar o site, tá dando problema. Em alguns momentos até a gente consegue entrar, mas diz que as vagas já foram preenchidas. O que tá acontecendo? Ontem à tarde, nós conversamos com o pessoal da Prefeitura que disse que, pela tarde mesmo, ontem no Balanço Geral, a Prefeitura disse, olha, não, foi um problema, muita procura, vai ficar tudo normal durante a tarde de ontem. A gente ficou na expectativa e as pessoas continuaram, as mães e os pais continuaram mandando mensagem pra gente. Chegou à noite, no Jornal do Estado, a gente entrevistou a secretária da Educação de Aracaju e os problemas continuaram hoje de manhã também. E olha só, o problema não é só acessar. As mães estão saindo de casa para lan houses, nos diversos bairros, assim, olha, como essa jovem daí, e ficam lá na fila, na expectativa, todas as mães e não estão conseguindo acessar. A gente vai voltar a esse vídeo porque ela fala que estão lá, desde ontem, tentando fazer a matrícula. Vamos acompanhar esse vídeo dessa manhã aí. Ricardo Marques, boa tarde, estamos aqui desde 5 horas da manhã, tentando cadrastar para matricular nossos filhos e o site, olha aí. Só fica assim, olha aí. Marques, boa tarde. Uma situação complicada, vem pra cá, me acompanha, vem pra mim, vem comigo aqui, pode voltar comigo aqui. Vem pra cá porque a gente tem procurado a Prefeitura de Aracaju. Estou recebendo aqui o Prado. Manuel Prado. Manuel Prado, muito obrigado. Diretor de Ensino da Secretaria da Educação daqui de Aracaju. A gente, ontem, a primeira informação que a Secretaria nos passou, que foi um excesso de procura de pais e mães no site, deu um apane. E aí, o que aconteceu? Não conseguiu restabelecer essa situação. Então, Ricardo, boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos telespectadores. O que é que acontece? Ontem nós iniciamos a terceira etapa do calendário de matrícula da rede municipal de Aracaju. Nós tivemos, primeiramente, a confirmação, que são os alunos que já estavam matriculados e estudaram no ano letivo de 2019. Nós tivemos o segundo momento, que é o momento de transferência interna, em que alunos que estudam na unidade da rede e que desejam transferir-se para outra, realizou normalmente no sistema esse procedimento. E no dia de ontem, iniciamos, portanto, o calendário para a matrícula dos alunos que ingressarão na rede municipal de Aracaju. Novos alunos. O que é que acontece? O portal AI-730 abriu normalmente. Cerca de 2 mil matrículas foram realizadas. A gente tem depoimentos. Eu tenho, por exemplo, recebi mensagens de WhatsApp de pessoas falando que realizaram normalmente suas matrículas. 2 mil matrículas foram realizadas. São quantas matrículas normalmente? A previsão é de que aproximadamente 10 mil novas matrículas sejam realizadas. O que é que acontece? A equipe técnica que faz a gestão do sistema percebeu, ainda no início da manhã, por volta das 8 horas da manhã, uma instabilidade incomum. Num primeiro momento, eles avaliaram que essa instabilidade pudesse ser resultado de um excessivo acesso naquele mesmo instante. Aí o que é que acontece? Diante da dificuldade que eles observaram, eles entenderam que para proteger o banco de dados do sistema e as matrículas que já estavam realizadas, eles optaram por suspender o funcionamento. Ontem pela manhã. Ontem ainda pela manhã. Suspender. E aí isso provocou, obviamente, um tempo de análise para saber o que é que estava acontecendo. Houve um comunicado às unidades escolares, os gestores escolares foram comunicados para que eles pudessem, por exemplo, dar informações aos pais, tranquilizá-los. E, naquele primeiro momento, havia a possibilidade de reabrir o sistema ainda no dia de ontem. O que foi que aconteceu? Os técnicos começaram a construir uma conclusão de que houve uma invasão. Mas eles precisavam fazer uma análise mais cuidadosa para trazer a público essa informação. Uma invasão criminosa. Que pode ser criminosa no sistema, que desestabilizou o sistema. Então, quando eles chegaram próximo dessa conclusão, eles optaram por fazer um estudo mais aprofundado, suspenderam o portal e é possível que no dia de hoje essa nota saia e os órgãos competentes sejam comunicados. Os órgãos competentes, no caso, a polícia. A polícia, por exemplo, sejam comunicados do fato. Mas o que é que eu posso dizer para a cidade de Aracaju? Que a pretensão nossa é abrir no dia de amanhã o portal, ampliar o calendário de matrícula para que ela possa acontecer normalmente e atender a cidade de Aracaju. Então, vai continuar sendo matrícula online. Os pais não precisam procurar as unidades. Até aqui, essa é a informação. Certo. É preciso colocar que esse sistema de matrícula é o terceiro ano que a gente está realizando. Ele está consolidado. Nós não tivemos nenhum problema no ano de 2018, nenhum problema no ano de 2019. E, infelizmente, aconteceu isso no dia de ontem. Então, os técnicos do portal estão fazendo todo o procedimento. vão montar um relatório e esse relatório deverá ser divulgado nas próximas horas. E eles já têm a conclusão de que houve uma invasão do sistema. A gente recebeu muita mensagem e a gente passou essas mensagens para a própria prefeitura, para a Secretaria de Educação. E de pais e irmãs, como essa imagem... A gente pode repetir a imagem sem áudio dos pais em Lan Houses. E chamou a atenção o pessoal fazendo fila lá. Talvez por causa da espera, da expectativa que o sistema retornasse. Vocês sabem dessa informação que as pessoas, os pais, estão procurando Lan Houses para fazer a matrícula. Existe alguma outra forma? Nas próprias unidades, os pais lá teriam um computador para acessar, para fazer a matrícula? Veja. Porque nas unidades... Prado, desculpa. Eles pagam para fazer esse tipo de acesso. Quando a gente planejou oferecer a matrícula online no ano de 2018, a gente o fez a partir da primeira experiência, quando a gente chega na gestão em 2017, dos desafios que as famílias enfrentavam para fazer a matrícula nas nossas escolas. Por exemplo, se a data era uma segunda-feira, os pais dormiam na escola desde a sexta-feira. E a gente entendia que aquilo não era digno, não era respeitoso. Perfeito. Sem contar que a gente tinha várias denúncias de pessoas, por exemplo, que marcavam espaço e vendiam vaga nessas filas, dias antes do calendário de matrícula. Então, foi para dar dignidade ao cidadão aracajuano que a gente construiu esse sistema e ele funcionou e vem funcionando de maneira satisfatória. A gente entende que é um avanço, né? E a gente sabe também, desde aquele momento, que o desafio não é só uma questão tecnológica. É também um desafio cultural, né? A gente sabe que uma parcela da população ainda tem uma relação com o nível de distância. É, não tem acesso, não tem computador em casa. Além da questão de poder material, de ter, por exemplo, o computador, de ter o smartphone, de ter acesso a uma internet qualificada. A gente compreende isso, né? Mas a gente entende que esse é um procedimento que a gente vai ter que vencer com o tempo. É a cidade, tanto o poder público, né? A gente vai ter que ter estratégias para ir superando com o tempo esse desafio. Então, há no poder público... Mas a gente reconhece. Reconhece a situação. O que a gente não quer... Veja, a gente orienta os gestores escolares para receber os pais com o respeito que cada cidadão aracajuano merece e para auxiliá-los. Sim. Agora, a gente não faz uma campanha para que toda a matrícula online seja feita em cada escola, porque senão a gente retorna às filas. Entendi. E aí a gente não resolve o problema das filas. Não, assim, a minha preocupação, que eu imagino que seja a sua também e dos outros gestores, é porque eles acabam... Antes eles não pagavam nada. Agora estão pagando em lan house para fazer a matrícula. Eu acho que é uma preocupação pertinente, né? A gente tem pensado em estratégias, né? A gente já até avaliou... A gente fez campanha no ano passado, em 2018, para que as empresas nas comunidades, as farmácias, os pequenos mercados, as próprias famílias, por exemplo, que empregam e que dispõem da tecnologia, que auxiliem seus colaboradores, seus funcionários. E isso acontece muito, né? Porque a gente acha que essa colaboração geral da cidade é importante, essa solidariedade daqueles, né? A gente também fez uma campanha, assim, entre os jovens, que geralmente têm um smartphone, têm uma cultura digital avançada, para que eles pudessem... Para que eles possam ajudar os pais, os vizinhos, né? Então a gente tem trabalhado nesse sentido. Agora a gente também avalia que é preciso fazer mais, para que a gente possa, de fato, permitir o acesso qualificado e cômodo e digno a todas as famílias que precisam fazer a matrícula na região. Até porque a gente está falando principalmente de famílias de classe mais baixa que não têm acesso a isso. Prado, muito obrigado. Então, acredita-se que amanhã... Amanhã. Hoje deve sair uma nota da prefeitura. Hoje vai sair uma nota. Exatamente. Amanhã o sistema deve retornar. Deve retornar e a gente vai apresentar um novo calendário, ampliando, inclusive. Retornando no dia de amanhã, faça matrícula para alunos novos até a próxima sexta-feira e retorna pós-carnaval. Muito obrigado pelas suas informações. A gente se agradece. Uma boa tarde. Boa tarde.